Olá amigos, amanhã às 14 horas estaremos com o ministro em Bassaí, a bancada de deputados federais e de senadores. A nossa intenção é nos articularmos com o ministro para junto com o presidente da república sustendermos a autorização que o ministro Blairo Maggi da agricultura fez para que o café seja importado para o nosso país e com isso comprometendo a presença do nosso produto que é suficiente para poder atender as demandas do mercado brasileiro, do consumidor brasileiro. Essa medida tem impacto econômico e tem potencial impacto de problemas fitossanitários, trazendo pragas de outro país para o nosso país e nós não desejamos que isso aconteça. Amanhã estaremos cuidando disso e o ministro, na última reunião que tivemos com o ministro da agricultura, ele nos provocou para que demonstrássemos documentalmente a existência desses 4 milhões de sacas de café e nós assim o fizemos e ele ficou de fazer a comprovação física. Antes que ele fizesse, ele autorizou a importação de café. Nesse sentido, nós queremos a reversão, a mudança dessa decisão para que nós tenhamos a proteção econômica do nosso produtor e a proteção fitossanitária do nosso cafezal. Essa é a nossa luta.